Estou rolando um barulho Estou rolando um barulho soy amor Ameiffen flora A gente vai pra viver de vida, aliás, eu não vou fazer isso. Vou pegar os nossos amigos, aqui eu não vou fazer isso, não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso aqui, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde.